Música Cada vez mais eu venho com o número de adultos no Brasil. Os 10 do tempo atingem a reação da maioria dos jovens e adolescentes. Quando você vai acabar? Joga em São Paulo, o senhor está se mudando com o jovem. O senhor está se mudando e é o segundo maior papadouro de morte por inovação. Quando isso vai acabar? Se me derrubou a morte é em uma colagem. Depois de duas figas, uns anos, três vítimas, quando isso vai acabar? Meu nome? A gente falou que foi o nome agora, eu tenho 16 anos. Seu pai? Ah, lógico, né? A gente tem que curtir, eu sou muito jovem, né? Namoro? Ai, vale, gente. E claro que eu tenho que conhecer todos eles, sim. Mas vinte, mas é que vocês me entendem. Mas se eu não conhecer, como é que você fez que eu vou gostar ou não? Se eu não souber, eles vão casar com eles e não gostar. Eu, em casa, não. Se acontecer algum problema, nada que uma críticazinha não resolva. Eu já abordei duas vezes. Mas isso nunca vai trabalhar e eu continuo assim. Falando esses dois sentidos, eu perdi o privilégio de ser mãe. Meu maior sonho. Meu nome? Meu nome é Pedro, tem 16 anos e... Minha história? Ah, eu comecei a beber com os amigos, assim, sabe? Socialmente, pô. A gente saía da escola, ia pro barzinho, tomava uma cervejinha, um choppinho de neve, assim, pô. Sem problema, todo mundo bebe, falta nada, né? Mas aquilo não parecia suficiente pra mim. Parecia que eu precisava demais, sabe? Só a bebida não era o suficiente. Então, eu comecei a provar outras coisas, pô. Normal também. Provei cigarro, usei maconha, algumas outras coisas, tipo... Tá, quer saber? Eu aproveite tudo. Todas as drogas. Heroína, cocaína, droga, maconha, alcinógeno, LFD, tantas drogas que vocês conhecem, que vocês nem conhecem, eu já aproveite. E, pô, nada a ver. Eu tenho controle da minha vida. Qual o problema de usar uma droga, pô? Até falta de ética é isso, cara. Todo mundo sabe, tá usando a parada dele, tu vai ficar na planta e quer. Pô, nada a ver. Mas, pô, meu pai veio, pô. Eu chegava em casa, meu pai tava lá, bebi um isque e um conhado, e eu bebia junto com ele, pô. Tem o menor problema nisso. Problema. Depois que meu pai ia dormir, eu ficava lá me embriagando, me embriagando, misturando tudo quanto era tipo de bebida. Chegava uma hora que o álcool não fazia mais efeito. E eu começava a me drogar, a usar esse tipo de droga também. E isso foi causando problemas. Eu não tenho mais relacionamento com a minha família. Eu não tenho mais amigos. Não consigo ter um relacionamento. Não tenho mais vida. Meu nome? Meu nome é Ricardo. Eu tenho 16 anos. Eu sou um deles de garotos aí, que adoram brigar. Mas eu sou diferente. Eu sou mais forte. Quando eu era criança, todo mundo queria me bater. jogar com a minha cara, que eu era fraco. Mas isso mudou. Eu cresci. E eu descobri na luta que poderia enfrentá-los. Fazer em cansa com as minhas próprias mãos. E até zoar com os palermas aí, que ficam andando no meio da metade. Essa é a minha força. Eu sou forte. Quer saber mais? Gosto do hotel super-homem? Quer dizer, eu sou super-homem. Eu sou o super-homem. Mas, a violência, ela me tirou alguma coisa. quer dizer, me tirou paz com isso. A minha paz, o meu amor, e a vida do meu melhor amigo. É nessas horas que eu me lembro que eu sou sempre com o microfone. É mesmo que eu me gritando que eu não sou um super-homem. Eu sou de cariço. Eu vou passar um pouco. Vou fazer o quê? Eu não vou esconder o meu choro. Às vezes é mais fácil ver que eu sei. Fazer desconta que tá tudo bem, que tá tudo zen. Passar que não tem nada dá nem errado. Mas eu não sou o super-homem. Se não fosse por você, eu jogava a toalha. Tinha visto tanta coisa errada na estrada. Muito falso herói se achando tal. Iludido com a falsiologia e escondo o pedestal. Até onde eu vacilei, dei o nomeira, reagei. Esquisi que ele é o topo, o corpo, o corpo e não. Esquisi que ele é o topo. E se fiz o tom do mal. Não tinha que ir ao palco. Erotemos em sua alma, eu conheço um chefe. Friends no veres Eu vou insistir em te acompanhar Ajo que eu vejo, acredite quem quiser Mesmo tropeçando, eu tô aprendendo Tô descobrindo que tudo existe um tempo Por isso eu tô na louça, tô sobrevivendo Só nessas horas eu me lembro Que às vezes eu machuco, às vezes me machuco Explodindo ou por fora, explodindo ou por dentro Mas eu tô aprendendo Tô aprendendo Agora eu tô sacanagem, eu tô brincando E agora eu tô brincando Eu sou super-homo e eu tô brincando O que eu acho que eu sou O que eu acho que eu não vou poder meu povo A final do carro é comum Que pra ver ela, só um pouco qualquer um E se você não sai de volta Mas não sai de volta E se você não sai de volta E se você não sai da banca Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu tenho a loucura, eu tenho o que eu sou e creio Eu vou igual a loucura Eu tenho a loucura, eu tenho a loucura Eu tenho a loucura, eu tenho a loucura Eu tenho a loucura Eu tenho a loucura, eu tenho o que eu sou e creio Viva o amor Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor Eu sou o meu amor Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor Eu sou o meu amor